Deixa eu te falar, nos Estados Unidos, claro que tem audiência, faz sucesso, é muito popular, mas é considerado uma atração meio, fica uma coisa meio cult, é uma coisa meio kit, meio diferente que as pessoas adoram ver, mas que é um sucesso enorme. Mas assim, o concurso mundial, ele tem um outro formato que no Brasil não acontece. O Brasil mantém o formato da década de 60, 70, no mundo não, no mundo hoje, o concurso de beleza é um grande show, é um espetáculo. É, é um espetáculo. É, aí o pessoal compara muito a modelo e Miss, lá fora as meninas querem ser Miss. É verdade. Porque Miss é uma coisa para toda a vida, você não sabe quem foi a top model de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Marta Rocha até hoje, ela é convidada para eventos e tudo mais, a Marta Vasconcelos e a Eda, todas elas. Eu tenho essa lacuna, se você me perguntar quem foi a Miss Universo de 1997? Foi Brooklyn. Eu não faço a menor ideia. Sim, mas é porque, talvez você sabia uma coisa assim, ano após ano, ainda mais que não se transmite aqui para o Brasil. Mas foi Brooklyn, uma Havaiana de 27 anos. Você vê lá fora as meninas de mais idade, nenhuma menina de 18 anos confete. Vamos para os concursos de Miss Team. Vamos ver aqui um filmezinho da Vera Fischer, é isso que tem? Não, nós vamos ver um filme agora, que tem uma Miss que perde a roupa, não é? Da Venezuela, Miss Venezuela. Que perde a roupa? Ela vai tirar uma tanga. Isso, mas isso eu não mandei não, mas isso aconteceu. Aqui, ó. Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. É, mas ela não ganhou não, ela perdeu o Miss Venezuela. Não ganhou para você, filho ingrato. Ela quase ganhou. Quase ganhou. E é bonito, e agora já é de pequenininho mesmo, né? É, mas como eu estou dizendo, aquela aura de puritanismo não existe mais. São meninas normais, como todas as meninas. Roberto Macedo, obrigado pela tua presença, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.